O conceito de buracos negros surgiu com o lançamento da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, que apresentou pela primeira vez no dia 25 de novembro de 1915, na Academia Prussiana de Ciências em Berlim. Naquela época, a Alemanha estava em guerra, Primeira Guerra Mundial, e um grande astrofísico chamado Karl Schwarzschild tinha se alistado como voluntário no exército alemão e tinha sido enviado ao fronte russo, onde adoeceu e foi hospitalizado. Alguém mandou o trabalho de Einstein para o Schwarzschild e no dia 23 de dezembro, um pouco menos de um mês após a apresentação de Einstein, Karl Schwarzschild escreveu uma carta para o Einstein, dando a solução para as equações dele, uma solução algébrica exata, que surpreendeu muito o Einstein, que alguém pudesse ter conseguido isso. Einstein apresentou esse resultado no dia 7 de janeiro de 1916. E nessa solução de Schwarzschild ocorre uma singularidade, isto é, se uma estrela tiver um raio menor do que um certo valor, ela tem uma singularidade no sentido de que a gravidade torna-se infinita nesta superfície de raio de Schwarzschild. É assim chamado, então, esse que nós chamamos também de horizonte de eventos. Nada pode escapar deste horizonte de eventos. Nada. Nem matéria, nem radiação, nem luz, nem nada. Então, para quem está do lado de fora, vai enxergar exatamente um buraco negro, porque nenhuma informação pode sair dele. Durante muito tempo, se viu esta solução de Schwarzschild como uma solução muito interessante, mas uma particularidade matemática. O próprio Einstein, em 1939, muito tempo depois, duas décadas depois da solução de Schwarzschild, escreveu um artigo que ele publicou no Análise der Mathematique, dizendo que a singularidade de Schwarzschild não ocorre na realidade física. Ela é apenas uma curiosidade matemática. De modo que Einstein nunca acreditou que buracos negros pudessem ocorrer, de fato, na natureza. Foi somente em 1973, muitas décadas depois, que surgiu um objeto chamado signo X1, que tinha características que não podiam ser explicadas por nenhum tipo de estrutura física que se conhecia até então. Passou-se a acreditar, então, com boas razões de que se tratava de buraco negro. A minha tese de mestrado, que eu defendi dois anos depois da descoberta, foi exatamente a modelagem deste objeto signo X1. Depois disso, começaram a aparecer outros objetos, outras evidências, e, por fim, consolidou-se a visão de que existem dois tipos de buracos negros do universo. Os buracos negros estelares, que são aqueles que se formam a partir do colapso de uma estrela, sob forma de supernova, deixam como produto um buraco negro. Na nossa galáxia, a Via Láctea, deve ter algo como 10 milhões desses buracos negros, dos quais nós conhecemos um punhado apenas. Mas existe uma outra categoria, que são os buracos negros supergigantes. Esses buracos negros ocorrem nos núcleos das galáxias. Cada galáxia, pelo menos as galáxias de maior massa, tem um buraco negro supermassivo localizado no seu núcleo. E, por supermassivo, nós entendemos buracos negros com um milhão de vezes a massa solar, ou seis bilhões de vezes a massa solar. As evidências em torno da existência desse tipo de objeto foi crescendo até que se descobriu a prova de que existe um buraco negro com quatro milhões de massas solares no centro da Via Láctea. Essa prova se conseguiu quando se percebeu que tem uma estrelinha que dá uma volta em órbita elíptica em torno do buraco negro a cada 15 anos e, a partir desta órbita, pode-se determinar com precisão a massa e a natureza do objeto. No entanto, nos últimos anos, houve alguns acontecimentos extraordinários relacionados com a teoria dos buracos negros e as observações dos buracos negros. A primeira ocorreu no ano de 2015, quando se descobriu, através do Observatório LIBO, que é um observatório de ondas gravitacionais que existem nos Estados Unidos, se detectou pela primeira vez a colisão de dois buracos negros. Esta colisão produz ondas gravitacionais extremamente intensas. Durante uma fração de segundo, esta colisão produz mais energia, libera mais energia para o espaço do que a soma de todas as estrelas, de todas as galáxias, de todo o universo. Então, é uma liberação de energia absolutamente extraordinária. E isto agora está comprovado, foram observados de lá para cá cerca de 20 colisões dessa natureza, alguns maiores, alguns menores. Então, esta foi uma evidência extremamente importante para a história da ciência, porque provou pela primeira vez como detecção direta que ondas gravitacionais existem e de que a forma mais energética de se visualizar, de se perceber essas ondas gravitacionais é através da colisão de buracos negros. E a última evidência muito concreta da existência de buracos negros foi obtida, agora neste ano, foi publicada com grande cobertura da imprensa no dia 10 de abril de 2019, que foi a fotografia da sombra de um buraco negro. Conseguiu-se fazer uma fotografia onde aparece um anel brilhante em torno de uma área escura. Essa área escura é exatamente o buraco negro que absorve toda a luz que é emitida à sua volta, mas a luz que é emitida atrás do buraco negro é curvada e aparece como um anel brilhante. Isso já tinha sido previsto desde 1917, mas só foi confirmado agora por causa das enormes dificuldades tecnológicas para se conseguir produzir essa imagem. Então, essa imagem da galáxia M87 comprova que esse buraco negro que existe lá tem uma massa de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol, de acordo com estimativas anteriores que já havia sido estimada essa massa. E, finalmente, nós temos também um buraco negro submassivo na Via Láctea, e esse buraco negro também deve produzir uma imagem que provavelmente será divulgada em breve, em uma escala de tempo de meses ou de poucos anos. Além disso, imaginamos que ondas gravitacionais também serão detectadas pela colisão de buracos negros com estrelas de nêutrons, evidências que ainda não foram comprovadas, não se sabe se algumas das detecções têm essas características, mas certamente haverá essa comprovação. E uma última comprovação que vai ocorrer também no futuro, no muito distante, é a formação de buracos negros diretamente da explosão de uma supernova. Sabemos que os buracos negros se formam a partir de estrelas de grande massa, e quando explodem, o seu núcleo colapsa, formando um buraco negro. E nesse processo emitem grandes quantidades de ondas gravitacionais. E essa é uma das previsões que deve ser confirmada nos próximos meses, ou certamente nos próximos anos. A divulgação científica no Brasil e no mundo é extremamente importante. Eu não vou discorrer sobre todas as qualidades da divulgação científica, vou me fixar em apenas dois pontos. Primeiro, é importante para todo cidadão conhecer o mundo em que ele vive. De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos? São questões que dizem respeito a cada cidadão. Todas as civilizações, ao longo de toda a história da humanidade, se preocuparam com essa questão. Elas dizem respeito a todos os cidadãos. Então, é importante que os cidadãos entendam também a visão científica desse mundo. As respostas que a ciência conseguiu construir, as respostas e os modelos que são baseados na racionalidade científica, no método científico, e que são muito importantes para que nós possamos entender o mundo em que vivemos, a origem do universo, a sua estrutura, o seu futuro, mas também a vida, a composição do nosso corpo, o nosso DNA e assim por diante. Então, a compreensão do mundo é extremamente importante. E o cidadão só terá essa musculatura intelectual se ele tiver uma boa formação científica. Existe um outro aspecto que não se pode ignorar, que é aparelhar, apetrechar o cidadão para que ele possa viver melhor numa civilização altamente tecnológica. Hoje, nós vivemos com ferramentas de lazer, ferramentas do uso do dia a dia, do uso domiciliar, mas também e talvez principalmente com ferramentas profissionais. Todas as profissões se tornaram mais tecnologizadas. Então, o cidadão precisa ter uma compreensão das tecnologias, das ciências que a sustentam nas mais diversas áreas da matemática, da física, da química, da biologia, para que ele possa atuar como melhor profissional, para se melhor inserir no mercado de trabalho e para ter uma melhor contribuição para com a sociedade e também melhor sustentar uma família, criar os filhos e assim por diante. Então, para o cidadão, eu diria que esses dois aspectos da divulgação científica são de fundamental importância. Primeiro, compreender o mundo em que ele vive e, segundo, adquirir as ferramentas de trabalho para se posicionar melhor na sociedade na qual ele se insere. E aí E aí